É de um poeta que morreu há 100 anos atrás, 105 anos atrás, ele morreu lá em Minas Gerais, mas ele era paraíba, ou alguns dos anos lá. Talvez alguém conheça aqui a poesia célebre do poeta paraibano, Versos Íntimos. Apoio, aaaah, 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 aaaaah, aaaah, 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 aaaah. Vê, se ninguém me assistiu, ou foi nunca me enterrou, na tua última galera, Mas quem te dão, essa ponteira foi uma ponteira Me separa, eu acostumava em palavra, que eu desespera O homem nessa terra, que será A nossa vida de gente, eu que falo A necessidade de viver, que eu desespero Mas quem te convidar, o beijo A nossa vida de gente, eu que falo A nossa vida de gente, eu que falo Mas quem te convidar, que eu desespero Da nossa vida, que eu desespero E eu que falo, essa ponteira foi uma pessoa E eu que falo, essa ponteira foi uma pessoa Música 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 Música